Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para o primeiro vídeo de VIVALE FUTEBOL Agora temos mais um novo jogo aqui no nosso canal, não se preocupe que a nossa série do lixo ao luxo Que é aquela delicinha de conta que eu vou doar pra vocês, vai continuar Hoje nós vamos testar esse jogo aqui, mano, juro pra vocês Eu fiz duas partidas só, mas cara, o jogo tá sensacional, mano, o meu guia tá incrível, mano, incrível Recomendo, se você puder, baixe esse jogo, porque o jogo tá muito top, mano, top, é uma beta VIVALE FUTEBOL, todo mundo já sabe, a gente já fez até vídeo aqui algumas vezes E quando a gente jogou da última vez, o jogo tava meio assim, tava bonito, mas cara, agora tá Eu quero ver a versão final desse jogo, galera, eu quero ver a versão final Agora tá impressionante Vou mostrar aqui pra vocês, vamos lá, mas antes, deixa teu like Se for novo aqui no nosso canal, aproveita e se inscrever, ativa o sininho das notificações Pra quando lançar outro vídeo de VIVALE FUTEBOL, você ficar por dentro de tudo que tá rolando aí, beleza? Vamos aqui pro jogo então, galera Então tá aqui, galera, ó, esse daqui é o nosso treinador, esse daí é o nosso negrete, tá ligado? Já, mano, já brinquei um pouquinho aqui, tô conhecendo também o jogo, não manjo muito Olha só que legal, cara, algumas fotos aqui, quem será que são esses caras, hein, mano? Cara, o jogo tá incrível, cara, o jogo tá incrível, incrível, incrível Ó, eu não sei o que significa isso aqui, ó, de match, né, daqui eu sei que é por causa do time Pra gente colocar o nosso squad ali E daqui, galera, ó, modo carreira Se você quiser um modo carreira, comenta muito aqui embaixo, né, negrete? Eu quero um modo carreira, tá? Mano, primeiramente, eu vou mostrar pra vocês Tem um modo street mod, né, aquele, como se fosse um VIVA street Mas hoje eu não vou jogar isso aqui, não, vou jogar outra coisa Eu quero mostrar pra vocês os gráficos, tá? Temos também aqui a nossa ranqueada, galera, olha só que ranqueada top aqui e tal Logo, logo a gente vai jogar aqui, eu não sei, galera É, gente, que nível que a gente tem que chegar pra poder jogar no online, né? Eu tô no nível 5, né, tô no nível 5 Eu não sei se no nível 5 já tem como já jogar com outras pessoas, né? Mas beleza, galera, ó, tô vendo que tem algumas coisas aqui pra gente receber Vou tá recebendo, não sei, por enquanto tô conhecendo Eu sou meio no bão ainda nesse jogo, galera, bem, bem noob mesmo, ó Tem algumas coisas aqui, algumas coisas aqui pra gente pegar Mas eu vou guardar, né, que tudo de começo é bom Nível 6, eu sei que a gente tem que chegar no nível 8, se eu não me engano Eu tava olhando aqui, galera, bem aqui no canto aqui, ó Tá vendo ali, ó, tem um ranqueada, certo? E tem um Master League, ah, Master League ali Ah, tá aqui o Master League, rapaz É, né, Gretchen? E o que significa isso aqui, mano? Esse manager, vamos ver, vamos ver, vamos ver Mano, o que que é isso aqui, louco? O que que é isso aqui? Olha, mano, o gráfico tá incrível, galera Incrível, 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 incrível Bom, eu não sei o que que é isso aqui, tá? Mas beleza, o objetivo aqui é fazer uma ranqueadinha pra vocês O jogo tá muito lindo O jogo tá maravilhoso Eu recomendo muito pra vocês, que vocês baixem O jogo tá muito gostoso Muito legal mesmo, cara Cara, o gráfico desse jogo tá incrível, velho Incrível A palavra que você vai mais ouvir aqui hoje vai ser incrível E tão bonito que esse jogo aqui tá, tá? Eu já fiz algumas partidas aqui, é meio estranho Porque eu tô jogando no controle, galera Olha só Olha só que bacana Tô jogando no controle E, mano, os comandos aqui é diferente, né? Porque você chuta com quadrado Você cruza com bolinha É, marca com bolinha Cara, é um bagulho muito louco, tá ligado? Então, sem mais enrolação E aí lá em cima Não sei nem porque que eu fiz aqui, mas beleza Vou fazer um ranqueado aqui, galera Hoje eu quero só mostrar aqui o jogo pra vocês É, no ranqueado mesmo Mostrar o gráfico aqui e tal, belezinha E depois, nos próximos vídeos Vamos ver Eu vou conhecer também um pouco mais o jogo E vocês podem ver aqui no canto da tela É muito doente o FIFA Não sei o que Ela tem como mudar o idioma A galera tem como Tá comentando tudo online aqui, galera Tudo online, mano Isso é muito top, mano Eu vou fazer um ranqueado aqui, galera Olha só Isso aqui é uma ranqueadinha Temos algum presente aqui Que a gente recebeu O que que isso aqui é? Uma moedinha aqui Sei lá Um toquinho Já recebemos algumas coisinhas aqui E vamos achar nosso primeiro adversário aqui Vou mostrar pra vocês Já achamos aqui já Vamos ver, eu tô com 79 Olha o time do cara aí Olha o time do cara Ele também tem Todo mundo tem Ibrahimovic, né? Todo mundo recebeu o Ibrahimovic Eu tô no nível 6 Ele tá no nível 4 ali, ó Mano, olha o gráfico desse jogo, galera Tá muito lindo Olha o gráfico disso, cara Então vamos lá, galera Nossa, primeira partidinha aqui no online Vamos ver como esse cara joga bem Eu peguei, joguei uma aqui É quase agora O maluco era muito viciado, mano Na moral Correr aqui também é diferente, ó De longe Quase o primeiro gol aqui já, hein Boa, vambora, vambora, vambora Vambora Nossa, mano Mano, os controles aqui é muito louco, velho É muito louco, velho Muito louco Vambora Deixa ele ir pra cima, não Vai Isso Boa É difícil marcar aqui, galera É difícil marcar, mano Eu tenho que aprender um pouco a marcar no jogo Ah, saiu a bola Mas é bem difícil marcar, mano Isso, vambora, vambora, vambora Por cima, por cima Isso, linda bola Vambora, vambora, vambora 1x0 já, hein 1x0, hein Ah, não, cara É ruim pra correr, galera Tem que lembrar pra correr aqui, mano Passou, passou Ah Jogo truncado, moleque Faz, moleque Faz, moleque Ai, caramba, velho Boa Vambora, vambora, vambora Tocou Tocou Vai, Ibra De longe De longe Mais um chutinho aí Cara, o chute tá muito bom Os goleiros também tão muito bons aqui, mano Ixi, me lasquei Não tá impedido, não Nossa Galera, esquece como é que corre também, cara Tenho certeza Boa Ô, louco É nossa Boa Vambora Agora, hein É agora, hein É agora, hein É agora Por cima, linda bola Vambora, Ibra Vambora, Ibra Vambora, Ibra Vambora, Ibra Vambora, Ibra Vambora, Ibra Ai, na trave, mano Caramba Passa, passa, Ibra Passa Passa, passa Vou chutar daqui mesmo, hein Aff, é bom, galera Final do primeiro tempo Eu tô chutando pra cada um Mas tá um chute meio horroroso, né, cara 0x0 primeiro tempo aí Mano, o jogo, como eu falei pra vocês Tá muito top, velho Muito top Gostei demais Vamos lá, segundo tempo aí Vocês viram que tá rodando lisinho Não tem travamento, nada Boa Vambora Boa Bora, 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 bora Passa, passa, passa Ai, caramba Boa Vamos, vamos marcar Primeiro agite do cara O gol parece Nossa, marquei Nossa, galera Que bacilo, velho Cara, eu fiquei olhando Pra onde que eu dou o chutão, mano Nossa, que mancada, velho Deu gol pro cara, velho O cara nem fez nada O jogo inteiro, mano Vambora É difícil fazer um golzinho aqui Pelo jeito, hein Olha, mano Ah, maluco fez um gol contra aí, mano Maluco fez um gol contra Deve ser inscrito, mano Não Deve ser inscrito, velho Certeza, velho Deve ser inscrito, mano Vambora, bora, 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 bora Boa Vai fazer 2x1 Boa Olha o gráfico desse jogo, mano Tá sensacional, mano Boa Passou 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 Fred Vamos Golaço Golaço Bora, bora, bora Vamos Golaço Agora Só fazer Caraca Tá muito difícil fazer gol Nesse negócio aqui, mano Isso é louco, velho Mano O gráfico tá sensacional, mano Lindo demais Ah, maluco Acabou desistindo da partida, galera Vamos dar uma brincada aqui, né Dar uma brincada aqui Só pra Pra dar uma agilizada, né Um negócio no dedo aqui, mano Bom, galera Final de jogo 4x1 Vocês podem ver aí que o jogo tá sensacional, mano O jogo tá muito bonito, ó Um minuto O jogo O juiz deu um minuto de acréscimo Foi um minuto de acréscimo O jogo tá top Mano Os gráficos pra mim Mano Mano, não tem pro FIFA Não tem pro PS Por enquanto Se eu quiser Mano, vou mandar uma mensagem pro cara aqui, ó O cara que jogou comigo Isso é legal Ó, tem que mandar uma mensagem de voz pro cara aqui, velho Será que tem como? Deixa eu ver Ô, meu brother Foi um prazer jogar com você, meu parceiro Vamos ver se tem como, né Ver se tem como, né Olha lá Mandei um áudio pra ele, mano Aí, ó Mandei um áudio pro cara, mano Deixa eu ver Ô, meu brother Foi um prazer jogar com você, meu parceiro Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Era só, cara Falta só mais um nível aqui Pra gente chegar no nível 8 Pra gente liberar ali a Master League Então, mano Comenta aí, Negrete Eu quero a Master League Eu quero a Master League Comenta muito aí Como vocês podem ver, mano O gráfico tá incrível, mano Olha isso aqui Caraca, mano O jogo tá sensacional Quem diria que um dia Nós iria jogar isso aqui no Android, né, mano E, mano Tá muito top esse jogo, mano Logo no outro próximo vídeo Isso daqui é só pra gente conhecer Pra gente ver a jogabilidade Ver como é que tá o online Vocês viram que não deu nenhuma travadinha no começo Nada, nada O jogo rodou liso O jogo tá muito top E, mano Tem gente me chamando pra jogar aqui, ó Tem como aceitar o convite Eu não vou aceitar Mas tá aqui, cara E, mano O jogo tá top demais Comenta aí o que você achou Eu achei o jogo incrível Esse jogo aqui tá muito viciante E, mano A beta Esse daqui é uma betinha, né, cara Vai vir a versão final ainda E, cara Por enquanto tá sensacional, mano Tá top demais Beleza? Galera Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui Se você gostou, deixa o teu like Se for novo por aqui Aproveita e se inscreve Ativa o sininho das notificações Tamo junto Até o próximo vídeo Falou, meu querido Fui!